Bem te vi, bem te vi, andar por um jatinho em flor Chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel Paulinho Pedra Azul, você sabe como em que circunstâncias ele compôs essa canção? Pois é, eu comprei recentemente uma coleção de livros muito legal que chama Então foi assim? Os bastidores da criação musical brasileira De Rui Godinho, são quatro volumes Onde ele entrevista os autores e vai lá buscar na fonte Portanto, qual foi a circunstância E Paulinho Pedra Azul, nessa canção, ele enganou todo mundo Porque primeiro, bem te vi, não é o passarinho É, eu te vi andando num jardim em flor E não tem nada de morte, ele falou, só tem de vida As pessoas acham que eu fiz pra uma namorada que morreu Depois voltei pra lá, andei por esse céu azul Mas não, ele era jovenzinho, tinha 17 anos Namorava com uma menina desde os 15 e teve que mudar de Pedra Azul Da cidade dele Pra Vitória, pra estudar no colegial E aí ele pegou o trem de Pedra Azul pra Valadares E lá ele ia pegar outro trem E começou a escrever essa canção Então não tem nada de morte, só tem de vida Só tem de alegria E agora eu vou com a tela pra vocês Ah, e de vez em quando, claro Voltarei aqui pra mostrar a história de outras canções Vou aproveitar Tomara que o autor do livro goste Bem te vi, bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Sua boca pingava o mel Bem te quis, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz Bem maior que o sol Onde estás, voei por esse céu azul Andei em estradas do além Onde estarás, meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez Me beija só mais uma vez Depois volte pra lá Depois volte pra lá Jardim da Fantasia Eu bem te vi, como dizem também por aí Gostou? Compartilhe com a comadre, com o compadre Lembra, lembra, não se esqueça Que você pode entrar em contato comigo aqui Pelo WhatsApp da página Fazer orçamento pra cantoria virtual Show na tua empresa Na festa da tua família Boa semana pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau